Oi meus amores, tô aqui pra mostrar mais um prato pra vocês, tá? Do meu almoço. Vou mostrar aí pra vocês, gente. Gente, ó, macarrãozinho, tá? Macarrão já é diferente, gente. Esse feijão, como que chama esse feijão mesmo? Que eu chamo? Esse feijão daqui é de corda, tá minha gente? Isso aqui, gente, é um negócio chamado piqui, que vem de lá do Juazeiro, tá? Meu irmão viajou e trouxe pra gente. Eu nunca comi isso, apesar que eu sou cearese, eu nunca comi isso aqui não, tá? Primeira vez que eu vou estar comendo aqui, mas é muito cheiroso. Sim, gente, tem o arroz também aqui, ó, tá por baixo do feijão, tá? Eu vou comer hoje. Aqui é meu frango assado, tá bem sequinho ele. Ó, gente, ó, quase que eu queimo, isso aqui é só por cima, tá, gente? Aqui, ó, que é a farinha, tá? E também vai ter o suco, né? Suco de uva. Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Deixa bastante belezinha pra mim. Se puder tá compartilhando meus vídeos também, eu agradeço, tá, gente? E também eu quero falar pra vocês que eu não tô gravando muito vídeo porque eu não tô podendo, tá, gente? Todos os dias, tá? Aconteceu uns problemas aqui e não tá dando pra gravar, tipo assim, vídeo de manhã, eu tomando café, à tarde e à noite. Mas isso vai se regularizar e eu vou tá gravando meus vídeos, tá? De manhã, à tarde e à noite, tá? Com fé em Deus. Sim, gente, esse aqui, esse piquinho aqui, ele é tipo um caroço, sabe, gente? Aí eu vou ter que tirar um negocinho assim dele, ó. Porque, meu irmão falou, eu não posso comer ele com o dente, né? Ele é bem gostosinho, gente. Porque meu irmão disse que ele tem uns espinhos e eu não posso comer ele com... Assim na boca, né? Que eu não vou saber comer. Aí sai assim os negocinhos, ó. Mas ele tem um sabor muito bom, tá? Eu gostei. Vamos lá, gente. Vou começar com o meu vídeo aqui. Vou colocar uma pimentinha, tá, gente? Pouquinha. Porque essa pimentinha de molho, ela arde um pouquinho, tá, gente? Não é... Se botar muito, arde, né? Hum, tá bom. Está ótimo. Um pouquinho difícil de comer, viu, gente? Assim, raspando. Não, eu tenho medo de botar a boca. Vê se quer ter uns espinhos. Porro, o dente, sei lá. Hum. 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 Muito boa tarde, gente. Hum. 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 Vamos lá. Vamos lá. Gente, se vocês estiverem ouvindo aí um barulho, é uns crentes que estão ali dando umas palestras, tá, gente? Desculpa aí o barulho. Vamos lá. Um beijo aí pro Natan. Um rapaz muito legal, Natan. Eu não esqueço as pessoas que me ajudam nunca, tá? Por isso que eu sempre mando um beijo pro Natan. Porque o Natan da Pimenta é um cara muito legal, muito 10. Um beijo no seu coração, tá, Natan? Um beijo no seu coração. 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 Gente, o piquinho eu não vou comer, tá, gente? Gostei, mas agora eu não vou comer, vou deixar pra comer depois ele, tá? O vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que vocês gostem, deixa bastante like pra mim, tá, minha gente? Me ajuda aí eu a crescer um pouquinho, tá? Um beijo pra todos os meus seguidores, um beijo e um abraço muito forte. Que Deus abençoe todos vocês, tá? Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.